Estão indo, você indo trabalhar? O que que é? Na facola Voltou agora, depois do carnaval? Isso E aí, vocês estão estudando ou só fingindo que estão estudando? Tem que estudar, né? Qual que é a opinião de vocês sobre o Brasil ter voltado? Sobre o Brasil ter voltado? É, o Brasil voltou a funcionar É, tem que voltar, né? Tem que voltar, que não dá pra ficar parado o Brasil, né? Você fez o L? Ah, então o Brasil tá parado pra você ainda Como é que o senhor pensa sobre essa ideia do Brasil só voltar depois do carnaval? O Brasil é um país vacilão Vacilão O Brasil vacila muito É por isso que o país não vai para o primeiro mundo Fica sempre no segundo mundo Por causa da vacilação Nós, na hora de votar, só voto em político corrupto Político suspeito Que já tem antepassado ruim, né? Era o problema do Orestes Coerça, por exemplo Do Ademar de Barros, né? E os políticos modernos também Você tá gravando aqui sobre o pós-carnaval O senhor curtiu muito o carnaval? Não, porque o carnaval É uma coisa que foi o satanás que fez É onde tem prostituição, drogas E as pessoas jovens que não tem o entendimento Total de Deus se diverte nisso O que o senhor diria pra galera que é jovem e gosta do carnaval? Sai disso porque você tá alimentando falsos deuses Deuses que nunca gostam de nós Porque nós é semelhança dele Essa vacilação do Brasil Ela vem desde a colonização ou tem... Desde a colonização Por exemplo, todo mundo fala Ah, é pedófilo Tem pedafilia no país Tem Eu morei em Manaus Eu vi prostituição de crianças em Manaus Na rua Eu via a prostituição livre De meninas Esse é um vacilo que ele já vem desde a colonização com os portugueses Sabe por quê? Porque a colonização fazia do senhor português que era o latifundiário Deixava as meninas negras e índias à mercê dos machos da família Ali começou, né? Os abusos modernos começaram ali As elites estão acostumadas a prostituir os mais fracos Principalmente crianças, né? Nós estamos acostumados a ver as elites do país Os manda-chuva A se aliar ao crime Porque eles têm a lei na mão Eles dão a sentença que eles querem Esse pensamento você tem desde que você fez a tatuagem no rosto ou é depois? Essa tatuagem no rosto E as 52 que eu tenho Eu criei lá dentro Porque eu sou desenhista E pra me sobreviver da cadeia Eu tinha que desenhar Peguei 45 anos de cadeia Pra ter defendido uma mulher que estava sendo estrupada por dois policiais Era pra mim estar morto hoje Não estou Mas eu estou com câncer no meu pulmão Era pra mim estar em tratamento Faz seis dias que eu estou na rua E esses seis dias aí pra mim Tá ligado? Eu queria estar lá dentro de novo Porque eu não ia descobrir o câncer que eu tenho Estou na rua Não é tristeza não Foi uma merda você da cadeia então, né? Foi uma merda Foi, foi O carnaval na cadeia, como é que é? Não, eu não gosto de carnaval também não Não tem nenhum sambinha, nada? Não, sambinha tem Tá ligado? Sambinha tem Mas carnaval todos falam É festa do demônio Você encontrou Jesus lá dentro? Não Eu encontrei Jesus na rua Não vou dizer que o carnaval não tem seu lado bonito ou visível, né? Mas o carnaval da época do senhor Quando o senhor era jovem pro carnaval de hoje Ele tá diferente, não tá? É Diferente Mulher andando de calcinha, fio dental na rua Tinha isso? Pior Agora nós vemos é homem Coçando bunda de homem, né? Eu me lembro Primeiro homem efeminado que eu vi na rua Foi em Santo André em 1960 Eu tava almoçando no bar Quando entrou um rapazinho frajola Ele não tava vestido de mulher Tava vestido normal que nem nós Mas ele rebolava Dava na vista, né? Então o que aconteceu? Todos os fregueses do bar levantaram e foram cercar ele Ele tava pagando a conta Um café, dois maços de cigarro Me lembro até hoje Ele tava pagando a conta no bar Quando todos levantaram das suas mesas Como é que nós estamos almoçando? Como é que você entra assim aqui? Aí o cara percebeu que podia ser espancado, né? Aí ele pagou a conta E sabe o que ele respondeu? É que eu tô fazendo um filme na Vera Cruz Né? Por isso que ele andava rebolado e tal, né? Então foi a primeira vez que eu vi um homem efeminado Nunca tinha visto Nem sabia que existia, né? O Silvio Santos foi o responsável Foi pela disseminação do homossexualismo Porque ele trouxe do rio um carioca Chamada Roberta Cruz E obrigava o povo lá no programa dele de domingo O povo se levantava pra praudir Levanta, levanta pra praudir Olha que beleza! Era apenas um homem vestido de mulher E como é que ele chama? Ele era transexual, né? Desde os 9 anos eu moro na rua Você foi criado na rua? Fui, saí do Rio Grande do Norte E veio pra São Paulo quando? Vim pra São Paulo em 1908 E o senhor tá com câncer nesse momento Você tem algum plano aí pra lidar com essa doença? Não Você já tentou sistema de saúde, alguma coisa assim? Eu tava Mas eles não dão assistência? Eles não me dão assistência E eu não quis Ah, você não quis? Eu fugi Você escolheu poder morrer a qualquer momento Mas pelo menos não tem que ficar preso numa maca É Tá de boa com essa decisão? Tô Você tosse sangue, alguma coisa assim? Sangue, eu me tenho sangue pra caralho agora Tem alguma coisa que você quer falar pra galera? Tenho Há umas pessoas que estão do seu lado E parem de julgar Ah, o cabelo do menino é grande Ah, ele é gordo Ele tem bigode Sabe por quê? Deus ama todos E nós temos que fazer o mesmo, entendeu? Ah, se eu chegar perto daquele cara, ele vai me roubar Deixa ele roubar Deixa ele roubar, porque isso aí é da terra Você faz o tarô, né? Que é o das cartas Tarô, bus, numerologia, astrologia, runa Eu tenho um pouco de medo, pra falar a verdade Não, o medo que enfraquece O medo enfraquece a alma e o espírito Você quer fazer uma consulta pra saber o quê? Das portas da namorada? Não, na vida amorosa tá legal Sorteiro, pegando todo mundo Isso atrapalha a tua vida espiritual 70% você enfraquece a tua espiritualidade com a sexualidade Porque o sexo Deus deixou pra reprodução Não pra abusar de tudo isso Ah, mas os gays estão se comendo, aí não estão reproduzindo É, mas aí já é um outro tipo de coisa Se eu for gay e sair comendo todo mundo, então tá tudo bem Se eu for hétero, não tá tudo bem Tudo bem, não está, porque você vai ter que chegar uma hora Que você tem que render conta assim mesmo Então a minha orientação seria arranjar uma namorada Ficar com ela pra sempre Sim Minha mãe se casou com meu pai E a minha mãe nunca teve outro homem E eu também me casei, me separei E nunca tive outro homem Eu nunca namoraria brasileiro, porque Motivos óbvios Porque todo brasileiro é assassino Ladrão Mata mulheres, bandidos, drogados É o país que mais mata mulher do mundo Essa medalha de ouro aí é nossa É verdade, exatamente Você já sabe tudo isso E o homem europeu, americano, são muito reservados Não é como o brasileiro, olha pra tua cara Fala, vamos dar uma Fala, dá uma o quê? Eu fiz isso esses dias Ainda mais nessa geração com aplicativo, Tinder Essas coisas Você teve experiência com alguma coisa assim? Não, eu não sei mexer com aplicativo Eu não mexo com internet, com aplicativo Certíssimo Um amigo meu fez pra mim um face Nossa, o que apareceu de namorada do mundo inteiro Eu falei assim, olha, eu já estou capada E eu falei, eu não namoro mais Eles dão risada, respondem inglês, francês, árabe Não existe Deus Deus significa a palavra, crê naquilo que não vê Existe um ser supremo do planeta E ó, existe o Deus e os seus deuses Que são os orixás Que é a primeira religião que apareceu na Terra Agora, igrejas são tudo mito Mentira Bíblia é uma mentira Que foi o meu povo romano que escreveu É tudo uma mentira Uma história do passado Que há ignorância muito grande no Brasil Igreja de crente só tem no Brasil Porque a Europa não tem E nem os Estados Unidos Aqui eu já bati na cara de crente Tem que bater mesmo? Eu tinha a mão na cara e eu disse Chame a polícia Quem é você? Pede chinelo pra vir falar O que tem que fazer da minha vida Bom demais E você mora aqui na região da Paulista? Sim, em Próximo da Brigadeiro Brigadeiro é um lugar bom ali pra morar? É, calmo O morador de rua da região da Paulista Qual que é o melhor lugar pra ele morar? Brigadeiro? Moço O Alphaville da Paulista Qual que seria assim? O Alphaville da rua Qual que é o Alphaville da rua? O Alphaville da rua Eu achei não Quando a pessoa tá na rua Vai pro alberto Como a gente quer Melhorar a situação de vida A gente luta pra sair da rua O carnaval foi bom pro senhor Que trabalha com coleta de reciclagem? Não é Não foi bom Porque fechou tudo Ah tá E você pega do comércio, né? Eu pego dos comércios Da lupo Do baby fruta Desse pessoal ali Tá aqui de trás do Banco Itaú Um carrinho desse Pra encher um carrinho desse Vai quanto tempo? Eu demoro umas duas, três semanas Pra encher isso aí Porque eu não saio, sabe? Eu só fico coletando aqui 700, 800 quilos Esse aqui? Isso 800 quilos? Sim E eu levo lá na Paula Souza Na 25 Você leva na mão Tem que levar O motor e o freio sou eu aí Freio a disco Botou oito válvulas Bebe bastante? Bebe bastante Esse aí é V8 Mas é isso aí Brasil é esse carnaval constante Valeu parceiro Obrigadão Valeu por vir aqui de dia E obrigado por hoje também Seu nome é? Caio Valeu Caio Obrigado por hoje também